Não, 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 ai! Mate ele, liga pra comer! Eu consegui, finalmente! O que tá acontecendo? Você tá chorando por causa do ex, amigo? Eu derrotei ele, isso é uma paz mundial! Eu não acredito que você matou ele, ele era o nosso amigo, querendo ou não? Não, 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 ele não era meu amigo, coisa nenhuma, ele agora está morto! Ai, bom, eu realmente fui derrotado, mas esse é o problema, eu não posso deixar as coisas assim! Eu vou me vingar do rei dos mortos, eu vou me vingar do vidote e da gamatina! Eu passei muito tempo no inferno e agora eu vou voltar pra lá, pra acabar com aquele reizinho! E me vingar do vidote também! Saudações ao novo rei! Ai, eu não tô entendendo! Parece que algo estranho está acontecendo no inferno! Parece que... Alguma pessoa, não sei, derrotou o guardião do inferno! E... Tá começando a libertar todas as almas! E já já elas vão vir todas pra terra! E a terra virará um novo inferno! Como é bom respirar puro novamente! Ah, precisamos encontrar o jeito de derrotar essa nova pista! Esse aí que derrotou o guardião do inferno! Ah, Deus, olha só, ele já foi derrotado uma vez, foi um humano que o derrotou! Como chama esse humano? Ah, ele se chama vidote, senhor! Ah, então o transforme em anjo para que ele derrote essa besta! Ah, essa coca tá uma delícia! Eu acho que é a melhor que eu tomei, gamatina! Ah, essa praia aqui é uma delícia de ficar aqui! Eu tenho vontade de passar o dia inteiro, ainda mais com esse céu maravilhoso que tá hoje, né? Sim, é, a minha preferida! Essa praia aqui é maravilhosa mesmo! Mas olha só, vidote, parece que tá meio estranho o tempo! É, é verdade, parece que tá vindo alguma coisa... O que é isso? Camatina! Vidote, eu convoco você para destruir a nova besta! O ex-amigo! Ai, ai, o que tá acontecendo comigo? Ai, o que que você fez comigo? Quem é você? Seja bem-vindo, meu novo anjo! E aí, ex-amigo! E aí, Vidote, quanto tempo, amigo? E aí, Vidote, quanto tempo, amigo?